Fantástico, a gente fez uma prova muito consistente ano passado na Graciosa Aproveitamos até o levantamento dessa especial, que é dessa Dom Pedro, que era antiga 4 Barras E demos só uma afinada nele e, porra, a minha parceria com o Poli, a gente vem numa crescente O levantamento cada vez melhor, o Poli, fantástico na pilotagem, um piloto muito bom, numa constante evolução E, porra, ganhar o Rally da Graciosa, não que eu não imaginasse, a gente vem sempre em busca do melhor resultado Mas, porra, é um sabor a mais, é uma sensação que você não quer que acabe nunca Um Rally como esse, um Rally com o nome e com a competitividade que o Rally da Graciosa é Então, porra, só tenho a agradecer ao meu piloto, ao Liz Poli, a toda a nossa equipe, ao Zirão As famílias, ao pessoal que torce pra gente, a vocês ali da Rally BR Fazendo sempre esse trabalho de divulgação do nosso esporte A organização do evento e a CBA e todo mundo que participa, de um modo geral, pra que o Rally aconteça Realmente fechando o ano com chave de ouro e, se Deus quiser, a gente vai voltar mais forte ainda no ano que vem Brigar pelo Campeonato Brasileiro, pelo título